Olá iluminados, bom dia, tudo bem com vocês? Este aqui é um novo formato de vídeo que chama-se paulada e o objetivo é esse mesmo, dar uma paulada nas nossas condições humanas que nos levam ao erro, à prisão, à ignorância. Como primeiro tema desta paulada, eu vou comentar sobre um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fischer. Depois eu vou deixar aqui anotado para quem quiser consultar. É um resumo que eu vou fazer aqui, resumo do resumo do resumo do resumo. É o seguinte, conta esta fábula que existia um cavaleiro muito forte, muito poderoso e muito bondoso. Ele era conhecido pelas guerras que ganhou, por tudo que ele fez em favor do reino e daquelas pessoas que moravam próximo a ele. Ele era muito forte, muito, muito, mas vivia naquela armadura, o tempo todo naquela armadura. O que que acontece? Ele olhava alguém e via aquela pessoa numa dificuldade, uma donzela, e ele achava que ela estava em perigo, quando realmente não estava. Mas ele ia lá e não perguntava se precisava de ajuda. Ele simplesmente entrava e resolvia o que ele achava que tinha que resolver. Ele foi assim, se tornando muito assertivo nas coisas, muito certo do que estava fazendo, e ele estava absolutamente convencido que aquilo era o certo a se fazer. Ele era casado e tinha filhos, e ele não conseguia mais, ele olhava para os filhos, mas ele estava tão preocupado com a armadura que ele tinha que mantê-la brilhante. Então ele ficava se limpando, então era tão trabalhoso fazer, se tira uma armadura, coloca, que ele colocou a armadura e não tirou mais. E ele mesmo fazia ali o seu polimento, a sua limpeza, para manter sempre brilhante. Foi chegando a uma dificuldade, porque ele não conseguia mais dar atenção à esposa, dar atenção aos filhos, ao filho. Enfim, ele se viu numa situação que ele não conseguia mais ter essa convivência, então ele achou que ele precisava se livrar da armadura. Quando ele tentou, ele não conseguiu, porque estava muito atarracada, ela estava muito presa, com muitos resíduos por dentro das juntas, então ela estava travada. Então ele tentou procurar um mago, e nessa história é o mago Merlin, para tentar ajudá-lo a sair dessa armadura. E o mago falou, você tem que passar por alguns lugares, você tem que ir a alguns lugares fazer algumas coisas, para que você possa se livrar dessa armadura. E ele foi, então, passou por diversas provações, em que ele percebeu que ele não era dono da verdade, e que ele não dominava tudo. Esse aqui é o meu gatinho que está aqui querendo participar. Então, ele ficou tentando passar pelas provações, e a cada provação ele ia percebendo-se, descobrindo-se, e vendo que aquilo tudo que ele estava fazendo, não estava correto, apesar de ter toda a boa intenção. E muitas vezes, ele se prendeu tanto, e ficou nessa situação. Acabou que, com o tempo, ele foi conseguindo entender as dificuldades, entender as suas próprias essências, a sua própria virtude, o seu próprio eu, e, nesse despertar, as suas lágrimas, ao ver que tudo aquilo que ele fez, e descobrir o quanto aquilo era importante para ele, ao despertar, ele chorou muito, e essas lágrimas, então, foram dissolvendo aquela armadura. e ele viu-se livre. Basicamente, é isso, tá bom, gente? É uma história para exemplificar o seguinte, que nós não somos donos da verdade. Eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo. Dárcio não sabia tudo, porque ele era, como todos nós aqui, boneco. Somos um boneco, aqui estamos vivenciando isso aqui, certo? Nós já falamos muito sobre isso. Então, a verdade está dentro de cada um. E cabe a cada um descobrir a sua verdade. Não existe uma religião que é certa, mas também não que seja errada. Porque ninguém que está numa religião, seja lá qual for, conhece ela a fundo, não sabe de sua formação, e não conhece todos os trâmites e por onde ela passou, ou pelo que ela passou para ser formada. Então, é muita arrogância a gente chegar e falar para alguém que ela está na religião errada, ou que ela pensa está errado, ou que ela está ali, naquele caminho. Não é isso. Cabe a cada um descobrir. e cada um vai ter o seu momento. Cada um vai ter o seu momento que está lá naquela armadura que você se vestiu e colocou para ver eu sou bem, eu quero o bem de todo mundo, eu vou ajudar todo mundo. E quando as pessoas não precisam dessa ajuda, porque não é isso que vai fazer elas ficarem livres. É a percepção de cada um, e isso é individual. cada um vai ter o seu tempo. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, não é o meu modo de ver, não é o seu modo de ver, é de cada um. Então, muitas vezes a gente critica, eu já fiz muito isso, já criticamos religiões, já falei mal de um, de outro, porque eu achava que eu estava com a verdade, que eu sabia tudo. E hoje nós vemos isso, na nossa sociedade de bonecos atual, nós vemos isso, pessoas aí cheias de certezas, cheias de razão, cheias de boa vontade. Então, eu digo para vocês, se alguém lhe disser que o caminho é este, e que você tem que seguir por este caminho, que você tem que aprender por este caminho, corra, corra. Não é por aí. Cabe a cada um, no seu momento, no seu tempo, descobrir. Nós não temos esse tempo, o controle desse tempo, porque o tempo pertence a Deus. E para ele, esse tempo nosso não existe. Essa dinâmica de tempo não existe. já é. É agora e sempre. Perfeito. Mas, aqui, para nós, bonecos, que estão aqui, lendo, ouvindo, façam, continuem fazendo o que vocês gostam de fazer, que eles façam bem. Que você realmente se sinta bem. Que você não esteja prejudicando a ninguém, nem a si próprio, em favor de outros, porque isso não está certo. Isso é ego. Ego. E nós comentamos, lá nos outros quadros, das reflexões sobre o ego. Então, nós temos, assim, essa coisa que nós precisamos mudar em nós. mais é de cada um, no seu tempo. Ninguém pode dizer para você que você tem que mudar agora, que você tem que fazer isso porque é melhor para você, porque você não sabe, porque você é bobinho. Você é o agente da sua mudança, só compete a você. Tá certo, gente? É essa aí, é a paulada, é a primeira paulada que me deu. Hoje eu me senti inspirado a falar isso. Então, para vocês, meus queridos, iluminados, tenham um ótimo dia, uma ótima semana, porque eu não sei quando que eu vou colocar isso no ar, nem quando vai ficar. Enfim, tenham um ótimo dia, uma ótima percepção de si mesmo. Um grande abraço. Tchau.